Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quanto é postido em cinquenta por cento? Acertou o alto! 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 Peguei um! Estou sem granada aqui! Tem mais de um aí! Minha nossa senhora! Que granadinha! Ah, mas mesmo assim! Acertou o miserável! Olha aí! Olha lá! Eu tenho outro tanque! Cuidado com as costas! Certo! 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 Certo!